O que é a meditação? O que quer dizer que a vida normal que a gente leva não tem nada a ver com o desenho estabelecido para nós internamente, porque senão a vida não mudaria, a vida melhoraria seus padrões exclusivamente. As vezes acontecem mudanças muito drásticas na vida de um indivíduo com a meditação, mas é porque provavelmente em vidas anteriores essas mudanças já estavam sendo preparadas. Normalmente as mudanças vão acontecendo gradativamente e na medida que o indivíduo as aceita e continua se abrindo a mudanças. Porque se o indivíduo não as aceita, os novos passos, os passos seguintes não aparecem. Não se salta nenhum degrau nesse caminho. Então se o indivíduo tenta o processo da meditação, provavelmente começarão a acontecer mudanças gradativas, mesmo antes da meditação acontecer. Basta que o indivíduo se proponha a um trabalho de concentração como é no começo, o trabalho da meditação. Se ele se propõe a uma concentração e se ele se dedica regularmente a um trabalho de concentração, se ele se dedica com constância a esse trabalho e com um certo ritmo, as mudanças começam a aparecer gradativamente. Começa-se a preparar um ambiente interno nele e externo para quando a meditação tiver de acontecer, então as mudanças fundamentais se dão. A gente diz que a meditação acontece, que não somos nós que fazemos a meditação. O que nós fazemos realmente com o nosso nível consciente, o que a gente faz como personalidade, é o trabalho de concentração e o trabalho de alinhamento dos três veículos da personalidade, do físico, do emocional e do mental. E quando este trabalho chegou a um certo ponto, então começa a acontecer a meditação, que é uma coisa que não depende do trabalho do indivíduo. É uma consequência do indivíduo ter trabalhado na concentração e ter trabalhado no alinhamento dos próprios corpos e ter trabalhado na própria purificação. Então aí passa a haver condições da meditação acontecer. Então é claro que nós não vamos aqui pretender entrar em meditação, porque isto não acontece quando a gente quer ou quando a gente pretende. Nós vamos preparar um ambiente favorável interno e externo para que isso possa se manifestar em cada um, segundo o caminho de cada um. Com respeito à concentração, que é necessária para um dia a meditação acontecer, pelo menos para a meditação acontecer em caráter contínuo, um pouco mais contínuo, porque momentos de meditação, momentos de intuição a gente pode ter, mesmo sem ter uma vida de concentração. Mas para viver realmente a meditação, é preciso um processo de treinamento na concentração. E antigamente, séculos atrás, havia processos complicados, processos complexos para se treinar a concentração. Hoje, a nossa mente já sabe que se ela estiver voltada uma parte do tempo para o centro do nosso ser, ou aquilo que a gente chama de eu superior, é um nível do nosso ser, onde nós somos consciência de grupo. Então, se a nossa mente estiver voltada para este centro interno, que é um lugar abstrato, é dentro do nosso próprio ser, a nossa mente se concentra lá dentro, e com a intenção, ela está concentrada no centro do ser. Isso é a forma mais simples e mais elevada de concentração. Então, nós não precisamos entrar em escolas de concentração. Se nós quisermos, nós podemos fazer a concentração muito simplesmente. É só nós termos presente o maior tempo possível que nós somos este eu superior, que nós somos este centro de luz, de amor, de criatividade, de vontade superior, e nos concentrarmos neste centro. Isso é a concentração mais eficiente que existe. E a experiência me demonstrou, observando outras pessoas, e observando o meu próprio processo, que não são necessárias outros tipos de concentração, como se fazia antigamente nas escolas esotéricas. Se nós tivermos isso presente, tivermos a mente concentrada neste centro, isto é o que melhor nós podemos fazer. E eu conheço alguém que estava começando a empreender este processo de concentração no eu superior. Era o único tipo de concentração que esta pessoa fazia ou faz. Iã não tem uma mente concentrada ainda. Pelo contrário, tem uma mente bastante flutuante. Mas a qualidade da sua concentração nos momentos em que esta concentração era feita, a qualidade não é quantidade. Aqueles momentos pequenos em que ela se concentrava realmente no eu superior, produziram um fato interessante, que é bom ser partilhado. Isto aconteceu com uma pessoa que não é concentrada ainda, que está trabalhando isso. Ela tentou esta concentração do eu superior de manhã, não sei se for bem sucedido ou não, isto não importa. O importante é a tentativa, não é ser bem sucedido. Ser bem sucedido é uma coisa que acontece em nível de personalidade. Internamente não se sabe o que acontece quando o indivíduo se dispõe a se concentrar no eu superior. Então houve este trabalho matutino e depois a pessoa saiu de casa. E já não estava mais pensando em nada disso. Estava pensando nos assuntos que ia resolver na rua. Então entrou dentro de um estabelecimento muito confuso, muito barulhento. Estava completamente absorvida pelos problemas que tinham que ser resolvidos ali. Estava com a consciência completamente fora do trabalho de concentração, da meditação e de tudo isso. Quando de repente, ela experienciou por alguns momentos como se a mente dela não existisse e qualquer coisa estivesse no lugar dessa mente. Qualquer coisa estivesse no ser todo dela, andando por ela, fazendo por ela, falando com os outros por ela, fazendo tudo por ela. E ela naquele momento percebeu que era ela mesma nos seus níveis mais profundos. Enfim, que era o eu superior que estava tomando conta de tudo aquilo. E ela experienciou por alguns momentos o que é esta ação. O que é esta ação superior através da gente. E ela estava lúcida percebendo tudo aquilo. Isso foi em poucos momentos. Ela estava lúcida percebendo tudo aquilo. e percebendo também que a mente dela com a qual ela estava habituada não agia, não interferia, como se a mente tivesse sido expulsa do assunto por uma força maior. E entrado ali um tipo de pensamento que não pensava, uma coisa superior realmente. E que agiu por ela. E quando ela se percebeu ela já estava fora do estabelecimento com tudo o que tinha que resolver ali dentro resolvido. E aí então saiu da sua consciência essa força superior e ela voltou a se sentir na mente normal dela, no emocional dela, no corpo físico, etc. Tudo aquilo que ela tinha idealizado em matéria de meditação e matéria de contato com o superior não era nada disso. Porque a gente sempre imagina com a mente humana que o processo da gente deve ser de uma certa forma. Isto é o caminho da frustração. Porque o processo da gente verdadeiro não pode ser como a gente imagina e nem como a gente espera. Porque senão não seria o processo real. Seria uma nova projeção da personalidade. Então ela experienciou o seu próprio processo. Ela experienciou o que acontece nesse processo com ela de uma forma completamente inesperada e aparentemente sem ela ter as condições para isso. De forma que não é preciso criar nenhuma expectativa quando a gente começa quando a gente começa este processo. Quanto menos expectativa a gente cria melhor. E depois que isso se passou e depois que ela conscientemente voltou à própria confusão mental emocional e física foi que ela deu pela coisa isto é que a mente dela assim confusa como estava tinha uma clareza absoluta sobre certas coisas em que a mente nunca teve clareza. Isso foi percebido depois como resultado deste acontecimento. O acontecimento não durou muito tempo durou momentos o tempo dela entrar no estabelecimento agir e sair. A situação normal dos veículos dela continuou não sei se no mesmo grau provavelmente menos confusa porque isto tudo é gradativo mas a clareza sobre certas coisas não a abandonou por muitos dias sucessivamente. A clareza isto é estar diante de um fato e ver aquilo claro como antes não era possível. Estar diante de uma pessoa e perceber internamente qual era a necessidade daquela pessoa aquela clareza ficou depois deste fato inesperado. Isto além de nos ensinar que a gente não deve criar nenhuma expectativa que a gente não deve imaginar nada quando começa um processo de concentração e quando começa todas essas tentativas isso nos demonstra que a meditação não é separada da vida porque há pessoas que dizem eu vivo esta vida que me foi colocada e durante alguns momentos eu medito. Isto é uma pessoa iludida é uma pessoa que não entendeu o processo e que separa ainda a vida daquilo que ela chama de meditação. Quando a meditação está incluída na vida estas coisas não são separadas o que acontece é que o estado meditativo vai invadindo a vida vai fluindo através da vida do indivíduo e com isso a vida do indivíduo vai irradiando uma outra qualidade vai mudando de vibração os seus significados também vão mudando a meta daquela vida a meta oculta daquela vida vai se tornando mais clara o propósito chega a consciência do indivíduo claramente portanto a vida vai mudando mas isso não é um processo separado daquilo que o indivíduo está vivendo isto acontece junto isto acontece ligado então se nós em princípio rejeitamos a vida assim como ela se nos apresenta quando nós começamos este processo nós praticamente estamos rejeitando um instrumento precioso de trabalho o caso não é rejeitar aquela vida que nós estamos vivendo porque aquela vida foi toda construída por nós mesmos aquela vida é um produto de tudo que nós fizemos anteriormente então não pode ser rejeitado todos esses problemas foram todos criados por nós então cabe a nós mesmos clareá-los cabe a nós mesmos modificá-los então não se trata de rejeitar a situação inicial na qual nós nos encontramos trata-se de empreender um processo de concentração trata-se de aplicar aquela concentração no nosso centro e através desta fluência e deste treinamento aplicar a concentração em tudo aquilo que é da nossa vida porém com uma condição nós nos concentramos na nossa vida nós nos dedicamos à nossa vida porém nós não nos apegamos àquilo vai fluindo aquilo que é o resultado da nossa concentração para dentro da nossa vida e nós teríamos que lucidamente não segurar coisa nenhuma porque essa fluência vai modificar as coisas e se nós começarmos a segurar as coisas nós anulamos o processo nós trabalharemos num sentido e anularemos no outro então quando nós começamos este processo de concentração que vai mudando a nossa vida fatalmente nós deveríamos começar isso dispostos a mudar tudo a soltar tudo a nos desapegar de tudo a deixar de ter e de viver aquilo que para nós até aquele momento foi o mais interessante o mais agradável o mais tudo porque senão nós anulamos este efeito nós anulamos este efeito e esta transformação não acontece claro que esse trabalho não foi perdido a nossa personalidade atual segura aquilo que ela quer segurar eu conheço pessoas que tentam a meditação e querem levar para dentro da meditação por exemplo seus entes queridos isso não é possível querem levar para dentro da meditação isto é da vida nova da vida futura partes da vida atual que elas consideram não sei o que isto não é possível isto é uma forma de você frustrar a vida futura porque aquilo que está junto conosco quando nós iniciamos este processo consciente muitas vezes está junto conosco por débito ou por crédito kármico e no momento em que nós começamos a mudar o karma é claro que aquilo tem que seguir outro caminho então nós não podemos levar nada para dentro desta nova vida que vem como resultado da meditação e se nós estivemos trabalhando a concentração querendo levá-la para dentro qualquer coisa que seja junto conosco olha mesma coisa mais ideal deste mundo tudo tem que ser deixado internamente porque senão este trabalho não vai fazer todo o efeito que ele poderia fazer ele vai fazer em parte e claro que aquele efeito que ele não puder fazer nesta encarnação porque a personalidade não solta tudo claro que a repercussão positiva virá numa vida sucessiva então numa vida sucessiva quando o indivíduo começa o processo parece que tudo acontece por uma graça especial não é porque ele já trabalhou anteriormente então mesmo quem não solta tudo mesmo quem segura alguma coisa de uma certa forma está trabalhando e algo está sempre acontecendo este trabalho de concentração e este trabalho que resulta na meditação é tão unido com os fatos da vida não é desligado que nos menores detalhes os fatos práticos da vida são considerados e incluídos aí dentro eu vou partilhar um fato simples eu tinha os meus momentos de quietude não em hora marcada é hora eu fazia os momentos de quietude antes de dormir hora antes de levantar de manhã ou em outros momentos e um dia eu estava num momento de quietude e percebi perfeitamente em que posição eu me deveria colocar fisicamente para fazer aquele trabalho corretamente então é uma coisa que diz na vida nos fatos da vida faça isso é ligado a este fato interno mas eu tinha tantas teorias a respeito de meditação que eu tinha lido nos livros e que as pessoas tinham me passado e outras teorias também que eu tinha elaborado pensando que eu estivesse fazendo uma coisa muito inteligente então também tinha as minhas teorias sobre isso e isso tudo foi mais forte do que aquilo que me tinha sido indicado que era uma coisa muito simples tire a sua cama daí põe a sua cama lá num outro lugar do quarto põe o travesseiro encostado na parede encoste no travesseiro para fazer isso todos os dias e todas essas teorias vieram mas onde já se viu com a coluna encostada a coluna tem que estar desencostada e todas essas coisas e eu não fiz então continuei fazendo a minha maneira e fui percebendo que é como se a coisa fosse se tornando tão cansativa como se a coisa fosse se tornando tão maçante tão densa que eu realmente abri um parênteses e resolvi começar tudo num outro dia e abri um parênteses realmente tomei um período de mudança de ritmo naquela atividade então então é totalmente ligado a nossa vida é ligado a coisas que se nós não modificarmos na nossa vida prática aquilo que é indicado a coisa não continua é como se a coisa ficasse bloqueada e da mesma forma há pessoas que num estado de concentração tem indicações claras a respeito do que comer do que não comer que é o único modo seguro de saber o que se deve comer ou o que não se deve comer é só por dentro não é seguindo outros e regimes e tudo mas as pessoas tem essas indicações não seguem então essas indicações deixam de vir e a partir daí o alimento já não passa a ser tão bom já tumultua um processo então é perfeitamente ligado à vida isso tudo e quando se recebe uma indicação que pode chegar através de uma inspiração pode chegar através de um sonho pode chegar através de uma sugestão de alguém que naquele momento está falando no lugar do nosso íntimo pode chegar através de um livro que se abre pode chegar de infinitas maneiras esta indicação se a gente começa um processo de concentração fiel e contínuo se nós não seguimos esta indicação a indicação seguinte deixa de vir eu vou partilhar aqui agora uma coisa na qual eu segui não como nessa que eu não segui fiz a minha maneira uma que eu segui na minha consciência humana eu tinha idealizado entrar numa comunidade religiosa porque na minha consciência humana por projeção do que tinha acontecido numa vida anterior eu achei que o meu caminho era entrar numa comunidade religiosa e isso era uma coisa tão profunda porque vinha já de vidas anteriores que me traziam essa espécie de tendência então estará tão forte que provavelmente eu não tenha perguntado dentro com a devida intensidade e naturalmente foi pra mim um processo de aprendizagem não ter feito isso com a devida intensidade porque eu passei muitos meses passei muito tempo fazendo contato com uma determinada entidade e iniciando mesmo um processo de ingresso naquela comunidade e um dia eu estava quieto e uma parte minha perguntou intensamente se aquilo estava certo e estava quase na hora de arrumar as malas pra ir pra lá então dessa quietude como resultado da concentração nesta quietude me veio claramente que não que não era pra ir depois de tudo preparado e eu não fui e essa clareza perante o processo desencadeou daí por diante a clareza a respeito da onde ir não mais da onde não ir porque aquele assunto estava encerrado se era pra não ir não tinha nem que dizer até logo aquilo estava encerrado num nível de realidade não se trata mais de fazer nada lá onde não se deve ir isto acabou se trata de saber onde é que é para ir e o que que é para fazer e aquela decisão tomada fez com que fosse ficando claro tudo o que era para fazer dali por diante então eu tive as duas experiências na primeira onde eu não segui e na segunda quando eu segui sem discutir saindo de todas as regras normais que a minha consciência inclusive mandaria como telefonar para aquelas pessoas e dizer olha vocês me desculpem mas eu mudei de ideia nem isso então foi uma coisa violenta no bom sentido o que desencadeou depois e o que desencadeou depois era como se fosse todo aprontado nos outros níveis e eu aqui não tinha nada que fazer era só entrar nas coisas receber as coisas me colocar nas coisas e agir foi uma experiência realmente curiosa e para mim era claro se aqueles passos não fossem dados de acordo em harmonia com a energia que vinha de dentro a energia que foi invocada se aqueles passos não fossem dados em harmonia e em proporção a esta energia que viria esta energia viria menos e as coisas não aconteceriam com tanta facilidade porque eu teria segurado essas coisas de alguma maneira eu teria bloqueado os acontecimentos há muitas pessoas que dizem se a coisa é assim eu vou devagar porque se eu tiver que largar isto por exemplo que é uma coisa que eu prezo como é que eu vou fazer bom então já saiba que as coisas vão acontecer um pouco em ritmo como água morna vão acontecer num ritmo tépido e quando Cristo veio à terra e disse ele estava falando já para a nova era porque hoje há bem pouco tempo para a gente continuar tépido há acontecimentos em ato há acontecimentos no ar que estão para se desencadear dos quais os tépidos serão realmente cuspidos fora porque vai ser necessária uma energia intuitiva portanto que vem de dentro não de fora ou da nossa mente humana vai ser necessária uma energia intuitiva para resolver os problemas não digo problemas laterais mas os problemas básicos que a vida no plano físico no plano emocional e no plano mental vai nos apresentar então esta atitude de achar que eu vou começar o meu processo de concentração mas eu vou levar comigo aquilo que eu não quero largar seja o que for esta atitude há dois mil anos já foi mostrada como negativa porque nesses dois mil anos se acelerou o processo da aproximação da era de aquário nesses dois mil anos se preparou o ambiente para o que está para acontecer no mundo e realmente o que está para acontecer no mundo não vai mais permitir que a gente fique tépido isto é que a gente fique no nível da personalidade isto é naqueles níveis intermediários que são o emocional e o mental intermediários entre a consciência terrestre e aquilo que se chama consciência celeste isto é o eu superior os níveis superiores a partir do nível intuitivo então se pergunta mas que é que eu devo fazer que exercício eu devo fazer a gente responde olha não dá mais tempo para muita coisa era no tempo de Patanjali que a gente lia volumes tratados para saber o que devia fazer em todas as etapas e em tempos sucessivos também a Patanjali se fazia isso a premência da necessidade e a aproximação dessas novas energias são fatos tão potentes hoje que precisa muito pouco precisa só que a gente se concentre no centro do ser e que a gente esteja realmente aberto para as mudanças todas se vocês estiverem abertos para uma mudança vocês vão receber em proporção vocês vão receber uma gotinha e a insatisfação humana vai crescer porque estão recebendo uma gotinha quando a sede é muito maior e em proporção ao que vocês forem soltando e abandonando e dentro se desligando desde as coisas mais negativas até as coisas mais celestiais nas quais vocês possam estar ligados à medida que vocês forem se desligando disso vocês vão recebendo a energia isso porque existe uma lei de economia no universo e a energia não vem numa proporção maior que a gente possa receber ou melhor que a gente queira receber seria realmente um desperdício colocar uma energia criativa numa pessoa que está querendo remendar roupa velha que não está disposta a mudar de roupa colocar uma roupa nova e diz não eu vou remendar esta aqui eu vou colocar um remendo aqui outro aqui outro aqui então a energia vem em proporção à capacidade daquilo mas não vem mais do que aquilo e eu vou receber sim porque quem pede recebe mas eu vou sempre ser um maltrapilho vou sempre ser um remendão e nesse processo atual de ter que chegar ao nível intuitivo para se ficar realmente num lugar seguro de integração de clareza de lucidez é necessária esta entrega total de tudo interna porque senão nós vamos recebendo aos poucos gradativamente em proporção e à medida que isso vai acontecendo a nossa sede vai aumentando a necessidade do mundo vai aumentando também então cria-se um estado psicológico que não precisaria ser criado cria-se um estado de frustração por falta de uma decisão bem clara porque se esta decisão for bem clara interna está tudo feito então num trabalho sobre meditação não tem que passar muito conhecimento isto é o básico se vocês fizerem todas as coisas práticas indicadas mas se vocês não tiverem entregue tudo entregue inclusive a vontade de mudar de vida porque não estão mais gostando daquele tipo de vida não precisa querer mudar de vida porque ela vai mudar mesmo se vocês se abrirem e fizerem a concentração no centro então é inútil ter esse desejo é supérfluo ter esse desejo esse desejo pode atrapalhar porque quando a gente quer mudar de vida porque não gosta daquela vida a gente geralmente tem alguma vida arquitetada na imaginação alguma coisa que a gente está arquitetando como a gente gostaria de viver e aí o caminho está obstruído porque eu estou trocando um desejo por um outro mas aquilo que eu estou arquitetando não pode ser a minha verdadeira vida não pode ser porque a minha vida real vem de um nível que eu não conheço ainda onde eu nunca cheguei com a minha consciência então eu não posso imaginar como é então qualquer plano qualquer vontade qualquer projeto qualquer coisa aí dentro é um obstáculo é uma sombra irreal através da qual a luz não pode fluir a luz não pode passar a luz não pode ser a luz não pode ser O que é isso?